Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gendra aqui, e hoje a gente vai tá trazendo pra vocês todos os nerfs e buffs que vão tá chegando no update 1 aqui do Project Slayers, e bora aproveitar também pessoal pra mostrar pra vocês um pouco das habilidades das novas famílias barra clãs que vão tá vindo nesse update, ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. E bom, bora lá então pessoal, já estamos aqui agora no YouTube, tá? Só lembrando que eu já tinha avisado vocês que possivelmente ia sair um vídeo de fato falando sobre esse assunto dos nerfs e buffs, e também mostrando um pouco dos clãs que vão tá chegando no game, né rapaziada? E de fato eles fizeram isso e hoje eu vou tá traduzindo pra vocês todos os nerfs e buffs e também falar um pouco das famílias. Só lembrando, tá pessoal, deixando logo claro de começo nesse vídeo aqui, que algumas traduções aqui vêm meio erradas, tá? Porém eu tento ter destinado a melhor forma possível pra vocês. Então peço que tenham paciência e vejam o vídeo até o final, tá? E peço também que por favor, se você curtiu o vídeo, lembre-me deixar o like, compartilhar pra geral. Se você for novo, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho. Pessoal, muito obrigado. E bom pessoal, bora lá então. Só lembrando, tá? Obviamente na qualidade máxima aqui, tá? O áudio vai ficar aqui um pouquinho baixo, tá? Obviamente porque o foco não é ele em si, então pra não atrapalhar na hora de eu falar, vou deixar um pouquinho baixo, tá? Mas bora lá rapaziada. Só lembrando que ele vai mostrar todas as diferenças na gameplay, ok? Então vocês vão ver aí quanto eu falo. Basicamente, a Nezuko Blood, a mudança dela foi que o primeiro ataque, se não me engano, que é o Bloodshot, o que o knockback dele vai ser mudado, tá? Levando em conta onde você explodiu. Então basicamente, ó, vai ter isso aí da hora, interessante. Isso aí vai ser legal, isso não é? Se sinceramente tava precisando. E no caso da inspiração do Trovão, a habilidade agora primeira, a Thunder Clap, pessoal. Quando você utilizar ela, a Thunder Clap End, tá? Que é a do E, vai tá consumindo, se não me engano, 10 segundos dela, tá? Então não vai ter aquele combo lá giganteiro de Z e E, sabe? Então utilizou, ó, basicamente vai tirar um pouquinho lá do tempo do E. Pelo que eu entendo é isso, tá? Basicamente, tá, pessoal? Perdão se eu estiver errado, tá? Mas é isso, aparentemente, né? Bora ver, ele vai continuar mostrando aí, no caso aí, a da Nezuko, tá? Ok, tudo certo. Beleza. Agora, falando um pouco da do inseto, pessoal. Tem até a tradução aqui pra falar pra vocês. E bom, pessoal, basicamente o ataque Jawbreaker, tá? No caso, lembrando que foi bufado, tá? É, e até fala que esse buff é OP se você for profissional. Primeiro golpe do Insect Jawbreaker não é cancelado por stun. Interessante, vai estar mostrando pra vocês como é que vai funcionar, ó. Isso é massa. Isso é legal porque a expressão do inseto, cara, cá entre nós é uma das mais fracas, tá? Então, esses buffs vão ser interessantes. E bom, continuando aqui, pessoal. E no caso, agora vai ser um buff, tá? Pro clã Agatsuma. Agora você pode usar o modo de velocidade de Deus, Agatsuma, no caso. É aquele Godspeed, né? Pelo jeito. Com, é, ANV Rift. Eu não entendi muito bem como que é isso. Mas pelo que eu entendi, pessoal. Pelo que eu compreendi aqui, é aquela velocidade, tá? No caso, vai ser algo novo aqui do jogo. Vou até deixar rodando pra tirar logo essa curiosidade da gente, tá? E ele até fala aqui, no caso, que ainda precisa ser humano ou Demon Slayer, tá? Bora ver. Ele vai tentar demonstrar aí, ó. Beleza, tudo certo, né? Bora ver se vai ter... Ah, tá. Basicamente é isso, né? Pelo jeito. Ok, né? Vai pegar. Ok, utilizou. Basicamente é isso, né? Não foi muita coisa não pro clã Agatsuma, rapaz. Infelizmente, né? Continuando agora, vamos falar aqui do clã Rengoku, tá? Que vai estar chegando pra gente. Basicamente, você vai ter imunidade sobre a vontade de indominar. Eu acho que, no caso, a tradução foi errada, mas pelo que eu entendi, rapaziada, isso é aquela habilidade, tá? Que estuna o inimigo. Pelo que eu entendi, é isso, tá? E outras coisas. Tem o modo que multiplica o dano e aumenta a velocidade e outras estatísticas. Adiciona dano de queimadura e algumas habilidades da chama. Interessante. No geral, o clã Rengoku vai ser o pessoal que tem realmente a expressão da chama. E me agradou, cara. Não me decepção, não. Eu espero até que... Eu acho que vai ser mítico, tá? Eu acho que eles vão dar uma baixada. Então, eu vou até na Gatsuma. Por quê, cara? Só disso aqui, o clã Rengoku já é bem melhor que a Gatsuma, na minha opinião. Na minha, né? Não sei vocês, mas... Ok. Interessante esse clã Rengoku. Agora ele vai até mostrar, aparentemente, tá? Bora ver aí, ó. Ele vai pegar. É... Bora ver como é que ele vai estar mostrando agora isso aí pra gente. Aí ele ativou, né? O efeito. Bonito. Tudo certo, né? Ok. O efeito aí. Beleza. Agora ele vai pegar e vai estar mostrando o caso que... Ah, tá. Beleza. Tudo bem. Aí, ó. Exatamente. Beleza. Eu tava até com essa dúvida. Eu até fiquei calado pra ver se realmente era isso. E basicamente é isso, tá, pessoal? O Vontade Domável, tá? Que eu acho que é assim que se chama em português. Ele não vai estar funcionando no pessoal que é Rengoku quando tiver com essa habilidade ativada, tá, rapaziada? Bem, Dora. Eu só espero que não seja Supremo, tá? Se for Supremo, vai ser muito sujado isso aí, na moral. Mas tudo bem. Vai pegar aí, né? Eu acho que ele vai querer mostrar de novo. Será? Cadê? Beleza. Agora... Bora ver se ele vai querer mostrar agora de novo. Bora ver aí, ó. Ele vai querer avançar. Bora ver aí se ele vai querer mostrar. Vem. Vai. Ok. Vai. Mostrou. E... Ah, não. Eu queria ver até se ia ter dano de queimação, pra falar a verdade, ó. Cadê? Se é que se vai dar dano... Exatamente. Ó, dano de queimação aí. Interessante. Massa. Legal, né, cara? Tudo bem? Beleza. Ó, alguns ataques. No caso, é interessante que alguns, né? Não é só um só. Ok. Agora o Tokito, tá? Lembrando que isso é um clã novo também, tá, rapaziada? Então, bora ver aqui, que no caso, pra quem não lembra, é o Hashira da Névoa, tá? E basicamente, pessoal, ele vai tá pegando, vai criar aparentemente um clone que não pode ser visto, tá? Pelo que o DTD, ele vai tá criando esse clone. Onde você vai pegar, vai ativar ele e toda habilidade que for jogada em você, você consegue evitar e voltar pro local onde estiver, no caso, o seu clone, tá? O cara, ele vai até pegar e mostrar aí. Eu acho que é basicamente isso, ó. Cadê? Ele vai pegar. Parece que ele vai ativar. Ativou, beleza? Vai ficar o clone ali, né? E quando ele foi acertado, ele consegue tá retornando, né? Pelo que o DTD, isso é algo que é desativado na hora. Na hora que você receber o golpe, já volta, tá? Pro local inicial. Sinceramente, isso vai fazer uma diferença em algumas ocasiões, tá, cara? No geral. Interessante, eu gostei disso. Vai ser legal pra alguns farms. Bom, agora falando um pouco do clone Hashibira, rapaziada. Basicamente, a habilidade, no caso, ele vai te possibilitar, tá? Quando você ativar a habilidade dele, que você consegue esquivar, tá? De vários golpes de M1, tá? Até que se esgote, no caso, a habilidade. Ele vai pegar e vai ativar e, ó, ativou. Então, enquanto durar a habilidade, basicamente, você vai ter, no caso, aí, algumas defesas. Aparentemente, é... Não, tem uma qualidade, sim. Eu já ia falar que é infinito, mas não, ó. Tem um total de 11, aparentemente, algo assim, né? E dura por uns 10 segundos. Cara, interessante, sinceramente. É só M1, mas M1, cara. É onde a gente começa a combi. Então, legal, sinceramente. Bem massa aí do clone Hashibira, rapaziada. Tá, continuo agora com o clone Soyama. Eu acho que é assim que fala, no caso. Soyama, eu acho. Perdão se eu fiz a pronúncia errada. Ela vai ter uma habilidade que multiplica o dano com base na perda de HP, ok, rapaziada? Tá, na possidade de HP. Isso vai ser forte, tá? Em algumas ocasiões vai ser interessante, de fato, tá? E, pelo que eu queria entender, é realmente uma habilidade, tá? Não é uma... Não é uma... No caso, uma passiva em si, exatamente, ó. Uma habilidade que você pega, ativa aí, ó. No caso, ele até mostrou aí que foi de... Cadê? Vou até mostrar aqui, normalmente, ó. Ele normalmente vir de dano, pulou pra 39. Quase o dobro, né? Muito dano, rapaziada. Vai ser uma habilidade também interessante, cara. É legal essa família, velho. Eu gostei dessa habilidade, pra falar a verdade. E, pra acabar agora, é o Clã Sabito, tá, pessoal? O Clã Sabito, agora... Você, no caso, vai ter a possibilidade de tá regenerando a sua barra, tá? De respiração. E você vai conseguir, resumidamente, respirar enquanto tu corre, tá? Ou anda. Legal. E, basicamente, foram esses, no caso, aqui, os buffs e nefes interessantes, né, rapaziada? Esse foi, no caso, o final. Pelo que eu entendi... É... Até passar o like pra vocês. Pelo que eu entendi, vai ter mais coisa, tá? Então, vai ter coisa que só vai vir no update, tá? Então, eu fiquei de olho. Mas, foi isso aqui que, no caso, eles conseguirem mostrar pra gente nesse vídeo, tá? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Se alguma tradução passou meio... Se eu errei alguma tradução, peço que me corrijam, por favor. Isso ajuda pra caramba, de fato, tá? Mas, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. E eu vejo vocês até o próximo vídeo de Project Slayers aqui no canal. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho